O que é que eu tenho, né, pra esmocar? É que eu tenho, né, pra esmocar. Aaaaah! O que é que eu tenho? Realmente chegou. A gente tá melhor por ter você. Cuidado aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Ajuda aqui! Cuidado aqui! Opa, eu tenho aqui. Bastante A, bastante A. Muitos comigo! O B6... 82 no K, 16 no Bridge. Eles estão sem cura lá. Spike, plantado. Ajuda! O último jogador. Carai, geraram um bom, meu irmão. Aí cês me complicam. O que é isso? Confio, vai lá. Vai que é tua. Isso aí! Tem ela, tem ela! Raga da bae dee dee dee... Raga da da dee dee dee... E aqui de novo Muitos aqui de novo Pode virar já A Lavaia joga com vários personagens Muitos inimigos A Muitos inimigos A Muitos inimigos A Inimigos A Liguei 2 Strike no chão A Casta 1 inimigo Liguei 3 Boa Quase que eu levo hein Se não tivesse tirado arma da mão Se eu não fosse ruim eu também matava porra Nossa arma feia minha mais bonita Fala Marcelo Como que tamo Tem como andar com o mapa não? Fala 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 Tá aqui Spike plantada Estimulante ativo Estimulante serve pra que mano? 150 na save Por que ela não morreu? Por que ela não morreu? Contra um jogador vivo Mas ta de espectra Caralho nem vi viado Acho que eu peguei no chão e nem vi Foi mal Troque informações sempre Se a gente se comunicar Caralho se eu soubesse que eu tava de espectra Ah Veira não tá né mano Porque tá Ah não, meio que eu tô positivo por enquanto Uma vitória, duas vitórias e uma derrota Cuidado aqui Vou smokear aqui 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 Lançando fumaça Vai ser aqui de novo Vai ser aqui de novo Vai ser aqui de novo Aqui Lá vai Tá tudo aqui já de novo Tá plantando Tá plantando Ah porra Não tá lá, não tá lá Que que minha ult faz mano? Nem sei que que minha ult faz Caralho que merda hein Ah 56 nela ai, nas suas costas mano Que que minha ult faz? Minha fumaça corta a visão dos inimigos Equipe e um amoleto de rastreador Dispare para enviar três Vandal Dispare para... Eu tenho mano Qual que é a tua? Também é do dragãozinho Opa eu quero Preciso de equipamento Obrigado Ih caralho Não é não essa aqui Pode ser também? Pode Vamos Você trocou eu acho Troquei nem mesmo Essa só tem Tão vindo aqui de novo De novo não, aqui no ar no caso Bora lá time Bora lá time Geral no ar Fumaça ativa Aham, é melhor fugirem Volta 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 Ele já ta me vendo Spike plantada Ah lascou Você vai ter que ultalar o Zinho Tem um chubinho Tem um chubinho Tem um chubinho Tem um chubinho Caralho puxar me errado velho Um morreu Mas é guardar arma acho que uma boa hein Caralho de novo Caralho de novo Eu jogo tipo um Dispare para enviar 3 rastreadores que localizarão os 3 inimigos mais próximos Se um rastreador alcançar um alvo ele causará visão turva Entendi o que eu te posto Tua C Alicia Cleyam Imagina Continua Tama G Tama Vamos mostrar a eles quem somos. Vumaça ativa. Opa, tem a, tem a, tem a. Pera aí, pera aí. Seja, tem cura? Nada, nada. Tá entrando. Tira a cara aí você. Vai pro chão. Lançando fumaça. Carregando. Não sei, né, mano? Spike plantada. Seja sangue. Recarregando. Abram o céu. Eles vão temer. Caste a um inimigo. Certo. Tá bom. Vai desarmar, vai desarmar. Deixa, deixa. Vai desarmar. Recarregando. Dama, dama. Setenta, cento e vinte, né? Setenta. Tá bom. Tô brisando. Tô brisando, meu valor. Tô brisando, meu valor. Lançando fumaça. Não se mete comigo. Tá aqui, tá aqui, na minha direita, na minha direita. Tô virando. Dá uma segurada aí. Atrás deles. Lá vai falcão. Lá vai falcão. Caralho, tô me segurando. Lá vai falcão. Lá vai falcão. Peguei. Acho que vão virar, acho que vão virar. Nossa graçada. Pera aí, vou jogar o cachorro. Confusão neles. Meu deus, cara, eu fui nem muito cansei. O jogo tem que não. Tá vendo as peças. Ah. Resta um inimigo. Já foram três pra vocês. Beleza. Boa. Ó, vou te contar. O verão trabalhando na fazenda ia cair dentro dessa galera. Tem alguém precisão? Preciso de... Obrigado. Hum. Mano, até que é daorinha gostaria de jogar com esse smokezinho aqui, velho. Vou ficar na ala. Fumaça ativa. Fumaça ativa. Tem um costa aqui, vai receber. Tem aqui. Fica aí, Cígio. Tem quantas? Vai ter aqui, eu acho, mano. Tem costa, tem costa. Tem costa aí, viu? Tão virando, tão virando pelo satélite. Tá. Vem aqui. Tem ali embaixo. Tchau pra você. 80 essa porra de novo. Já matei, já matei. Boa. Opa. Mas vai, opa. Que ódio. A gente tava satélite, tava indo pra satélite. Tá chovendo. Opa. Inimigo no arco. Pega a outra, pega a outra. Aos dois indo voo. Spike plantada. Nossa, que eu ensinou aí que tu? Eu não choo. Espera vocês entrarem Sacrifica para matar torretos Out, out, out Está embaixo do bônus Eu já é Lá no fundo Out atrasou Fênix, se continuar assim Você pode se gabar o quanto quiser Faz a boa aí Pede Vandal aí eu compro Nerd Lançando fumaça Ué carai Você comprou Skys? Tem aqui, tem aqui Valeu mano Vai entrar tudo por lá Ah, 114 Entrou Spike plantada Spike plantada Eu ganhei 1 Tem céu e 3 em barco Eu tinha um jogador vivo 120 na jet 120 na jet Já era Lula Puta, achei que estava céu mano Falaram céu É que ele deu o TP Ele deu os ovos Ah, pode queira, pode queira Vai me acompanhar Por favor Hum, hum Graças Olhei Tem aqui Tô virando Pode ser fake Não, tem mais Lá vai Falcão Seguei Tá entrando Tá entrando Cês que tem Tá em contagem Também Dela Lá vai Estimulante ativo Ah Ele é estimulante de combate Mano Caralho Entendeu Fazer atirar mais rápido os caralho Tá entendi, pra ser que era de vida essa porra Lançando fumaça Tem aí no ar? Não Aqui também não apareceu ninguém não Tem aqui, tem aqui Save Tem aqui dentro do lugar Aqui, aqui ó Ih, morre Vamos no ar 80 no homem Spike no chão A Bora lá time O cara tá entrando matar Tá morto Cegou, cegou, cegou Vem aqui Tá ali onde eu marquei, tá ali onde eu peguei No ar Tem um inimigo Tem um inimigo Tem um inimigo 148 na seja, lá em cima Manten, manten Subiu Lá vai Falcão Certo 30 segundos Cegou Último jogador vivo Ah Vai entrar, vai entrar Entrou Clarão Restam 10 segundos Boa Última rodada deste tempo Não seja, varela Gaste tudo antes que acabe Alguém tá precisando? Tem alguém decisão? Alguém tá precisando? Vem cuidar lá do bico Quero usar minha última, agora que eu gostei dela Alexa Desligar ar condicionado É só achar fraqueza e ir pra cima Lançando fumaça Lançando fumaça Vocês vão coberna onde eu ia Olha o meu, esse cara Nada a ver Tem aqui, tem aqui Nossa, eu jurei que eu tinha matado ela Eu dei 106 na Killjoy E aí Spike plantada Peguei Abram os céus Bons sonhos Bons sonhos Fizer debaixo de bomba Tomando a visão Inimigo no ar Sai mano, não para Nossa O nego foi escondido Droga de lado O nego foi escondido, mano Foda Não entendi O ultimo maluco foi escondido, velho Nada a ver Acho que ele tava satélite Vocês vão querer começar com a bomb Bc mano Pode ser bem Pode ser bem O que faz Caralho adorei esse personagem mano Vou virar smoke agora Caralho Caralho Comprei ai bang, viu? Desmoquei aqui Caraca Onde é esse cara? Onde é esse cara? Vou passar sativa Smokei, vambora Olha tem que pegar O que é o que é? Olha tem que pegar Muito corredor Eu vi Eu vi Caraca Meu Deus Caraca 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 Eu levei 60 pra gente. Os caras dividiram aquilo. Ele... Ele joga smoke. Aquela fumaça marrom, sabe? Que tava ali. É o que eu jogo. Tô comendo um. Vão sem cura. Vamos tentar o mar. Ué, por quê? Ué, a gente tá aqui, velho. Ah, eles? Ah, tá. Que susto. Que bom, né? Acho que eu vou dar uma forçada, vai. Vou ver, né? Tem cura 6. Não, agora não. Olha a cura. Ah, tá. O que você tem, tá? Tem o copo que eu abri. Plantou, plantou, pode ir. Ficar um lá no fundo, lá, mano. Pra marcar lá. Ficou aí, né? Caralho, mano. Ele é bem cedo, né? Eu só acertou o HX. Tá, céu. Não mete a cara, não, mano. Tá, é nosso, é nosso. O bomb é nosso. Deixa ele vir. Deixa o cara tirar. Deixa ele descer, deixa ele descer. Na hora que ele pingasse, já sabe onde tá spike. Vai te matar, velho. Tenta curar ele lá, ou Sage? Sage, marca aqui. Suas táticas falharam. Curando aqui. O que é isso, hein? MVP. A CES só ativou o Hacker agora. Mostra o lance. Vai ser isso. Recarregando. Partiu. A CES só ativou. Recarregando. Tá aqui o Jack também. Vou bangar. O viado bangou também. Tá no céu, hein? Recarregando. Eu dei o brinco. Tá saindo, tá saindo, tá saindo. Peguei. Peguei. Tomando a visão. Ah, meu Deus. Vai plantado. Estimulante aqui. Tem um céu e dois embaixo. Fica legal. Lá vai. Eliminei. Quebrou bem na minha cara ali. Quebrou bem na minha cara ali. Vamos fazer um A-B agora? Bora. Sei lá, hein. Agora tudo não serve. Ah, tá. Então vamos. Vamos embora. Não, é só entrar no chão aqui. Ó, acho. A chave é de fuder. Hora de mobilizar a matilha. É ali. Não vem. Que filho da mãe. Varda. Fumaça ativa. Recarregando. Bomba vazou. Cortando a visão. Banguei. Plantou. Paredou. Cuidado lá onde eu marquei. Nessa parede ali. Vai lá, costas lá, mano. Vai bem aqui. Desimulante a ti. Cuidado, céu. Se pôr um homem, bebe no céu. E ele pode botar, então cuidado em cima da bomba. Tem costas. Desconde, 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 desconde. Eu vou bagar e mais mata. Estimulante aqui. Essa é um inimigo. Bela. Sim. Gravei. Caralho, esse personagem é muito bom, velho. Dorei ele, mano. Caralho. Caralho. Gostei muito dele, mano. Esse estimulante dele é tipo a ult da... Não é, obviamente, na mesma proporção. Mas é da... Parecido com a ult da ultamina lá. Como é que chama? Da reina, velho. Caralho. Primeira vez que eu jogo com ele. Tô gostando, mano. Caralho, tô gostando pra porra. Nossa senhora. Coitada da... Da seige. Olha aí. Tá passando fome. É um barra a nove, irmão. Não se mete comigo. E ela vai ter... Abre. Abre. Seja, se prepara pra me curar, já. Abre junto aí. Recarregando. Vou bangar. É mais alto. Cortando a visão. Olha, tendendo o bom do céu. Vai bem aqui também. Cuidado com a costa. Bela fez. Tira, cara. Tira. Tá certo? Oh. Olha isso aí. Ah, que isso? Tava com a faca na mente. Pare de erguida. Decarregou. Cara. Cara, eu só não sei como é que ela não morreu, mano. Pera aí. Lá vai. Descumulante aqui. Meu poder não decai. Caralho, como que ela não morreu? Eu saltava ali, véi. Pega. Pega. A arma aqui. Valeu. 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 Meu Deus, como é que eu errei tudo isso de tiro? Lá pra ult. Vai pro chão! Meeeeee, nem fuder, né? Nossa, nem fuder. Nossa. Fala parada, não tinha o que eu fazer. Me matou na faca. Eu peguei a faca. Não, não, não. O Fênix tá de frente, qual ult dá pro diante? Pois é, mas eu não tenho raciocínio rápido. Eu podia ter pego a Classic, eu podia ter feito qualquer coisa, mas eu não fiz nada. Muito desonreu, né? Fiz que a gente perdeu, certinho. Sim. Já me avancei. Juntos! Boa noite, Bruno! Tem um bomb, tem robô da Killjoy em cima da caixa. E aqui o Joy tá lá no canto, lá na caixa. Tô de apelo. Tô de apelo. Tô de apelo. Tô de apelo. Opa, até encosta. Lá vai, Falcão. Achei um. Caralho, tá dentro do bombe o filho da puta, mano. Tá aqui no chão. B. Encosta. Dentro do bombe. Caralho, tá dentro do bia! Caralho de errcida! Toda! Vai, que planta folha, cura! Enfimiga sua inimiga no peito! Toma! Toma! Cuidado com as costas ai, Dud Ju, acho que vai vindo nas suas costas não. Pra você, velho! Tá? O que tá acontecendo no meio? É isso que vai ter que sair numa vez. Curando aqui! Cara! Não sai aqui não. Tem que parar pra aguardar então. Tem que parar pra aguardar. 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 Tem que parar pra aguardar 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 aguarda 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 o caralho todo mundo time tá jogando bem pra caralho tirando o atalho está passando fome é por dia é por dia sexta 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 faz a boca e aí o 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